Música Oi pessoal, pra fazer a massa da receita de hoje vocês vão precisar de 400 gramas de farinha de trigo, 3 colheres de café de fermento em pó, 1 colher de café de sal, 1 xícara e 1 terço de leite, lembrando que a xícara tem que ser de chá, 2 colheres de sopa de margarina. Em uma tigela, peneira a farinha com o fermento e o sal. Música Acrescente a margarina e depois junte o leite aos poucos, até obter uma massa homogênea. Música E deixe descansar por meia hora. Enquanto a massa descansa, nós podemos preparar os ingredientes do recheio, que serão 150 gramas de presunto picado, 150 gramas de mussarela picada e 1 colher de sopa de margarina. É só misturar todos esses ingredientes em um recatário. Música Depois é só cortar em quadrados de mais ou menos 10 centímetros, mas aí depende do tamanho da trouxinha que você irá fazer. Música Feito o quadrado, é só colocar um pouquinho de recheio no centro e juntar as pontas. Após fazer isso com toda a massa, é só levar as tronchinhas para uma forma enfarinhada. Depois a gente deve colocar elas em um forno médio, de mais ou menos 200 graus, pré-aquecido. E deixar lá por uns 30 minutos ou até dourar. Música E está pronto, esse é o resultado final. A massa fica uma delícia. E ela é bem salgadinha, dá também para você fazer com outros recheios, como frango. Se você quiser ir no avar pode fazer alguma trouxinha doce e com certeza vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo. Música Música Música